Mas por que você saiu da rota? Porque eu matei muito ladrão. Endurecer a legislação penal pra acabar com os privilégios de vagabundo. Tá, mas não, rota não mata, rota ela revida. Matou alguém, prisão perpétua. E detalhe, se auto sustentando. E aí tá o papel importantíssimo da polícia penal no Brasil.